Meus amigos, esse vídeo de hoje é um vídeo bem curto e bem objetivo. São algumas pontuações que o Candieiro fez quando nós gravamos com ele lá em Boique. A primeira pergunta que o Paulo fez para ele foi quantos volantes ele acha que chegaram a Angico e como é que esses volantes conseguiram chegar lá? Que estava escuro, o caminho não era tão fácil, enfim, como é que eles conseguiram chegar lá sem nunca terem ido lá, digamos assim? João Bezerra, João Bezerra era, quando ele havia falado o Tenente João Bezerra, né? Agora, a NICETA era Chico Ferreira, Sargento, cada um, eles eram colonhados, os três, né? E vinha ali perto de Piranha, perto de Delmiro, vinha ali para Santander e Ipanema. Aí eles, quando se juntavam, e eles, claro, foram eles três mesmo para botar na agenda. Juntaram mais soldados, levaram 50, dizeram 51. Mas os sargentos me disseram que hoje tem muitos sargentos aposentados. Não, nós éramos 51 homens. Olha, porque Pedro de Cândia nasceu e se criou ali, que é o terreno da mãe dele. Tuvala, estava com 18 anos, nasceu e se criou ali, e o vaqueiro, ele era as três coiteiros. Sabia todo o que passava, pedras, discutiu toda a madeira, eles disseram a mim mesmo. Aí nós tínhamos sempre, assim, ali, está agindo boda, ali dentro da Caatinga. Ali, conheciam tudo o que era da mãe da gente. Aí nós tiramos, do Vatruma volando, o Pedro de Cândia tirou o outro. Nessa outra parte, Paulo perguntou a ele, por que que Lampinha com tanto dinheiro, enfim, como é que ele nunca teve uma metralhadora. O que o Cândieiro diz, é bom que vocês prestem atenção quando ele fala, que não era do tempo dele, quando isso que ele vai contar aconteceu. Foi que Lampião contou pra ele dentro do bando. Outra coisa interessante que ele fala nisso, que é, é sobre o corneteiro de uma volante. Preste atenção, a maneira que ele fala desse corneteiro. Por isso que a gente já até mostrou aqui em outro vídeo, se existia ou não racismo no tempo do cangaço. Se você não assistiu esse vídeo sobre o racismo, depois assistam. Está aqui no canal, se existia racismo ou não naquela época. Beleza, pessoal? E por que que Lampião, que tinha dinheiro, ouro, por que que ele não chegou a ter uma metralhadora no grupo? Eles não sabiam atirar com aquilo. Um tiroteiro deixaram a metralhadora, disse que era de soldado, morreu de soldado, foi um diabo lá. Ele falava nisso. Aí ficou a metralhadora que ele sabia atirar. Tomaram uma corneta, sabe? Quer dizer que ele preferia o rifle dele? É, eu nesse tempo era menino. Eles tomaram uma corneta, o corneta era negro. Era um neguinho. Ele contava essa história do Lampião. Perguntamos a ele também se as volantes de um estado podiam adentrar a outro estado. Aí ele vai dar uma explicaçãozinha dele aqui e depois cada qual de vocês aí a gente retira suas conclusões do que ele vai dizer, tá bom? No seu tempo, se aqui fosse a divisa do estado de Alagoas com Sergipe, quando a polícia que estava, vocês vinham de Sergipe para Alagoas. Então, quando vocês entravam no território de Alagoas, a volante de Sergipe não entrava não em Alagoas? Entrava não que lá, Sergipe, eu passei esses dois anos, mas lembrando, nós vivíamos mais em Alagoas. Eles nunca entraram na gente, não. Quer dizer que o fogo maior era de Alagoas que da Bahia? Alagoano. Alagoano tinha carta branca ao governo. E, praticamente, a polícia de Pernambuco não podia entrar em Alagoas. Alagoano não podia entrar por lá das Bahias, nem Sergipe. Aí deram carta branca. Esse Maneneto arranjou esse negócio, que é o Maneneto. Aí eles foram meio arranjados. Aí eu entrava, tinha a ordem do governo, entrava de um lado para o outro. É como as Lagoano, atravessaram, foi que foram botar na gente lá. Candieiro vai falar aqui da famosa fazenda Pedra d'água, que é onde ele disse que foi onde ele ganhou uma cartucheira de ombro. E ele faz assim, enquanto até conserta euforia, porque eu acho que uma cartucheira de ombro para ele, que era um jovem ainda, deve ter sido uma coisa importante, por ele estar dentro do banco pegando essa cartucheira do próprio Lampião, segundo ele. Ele me deu um mosquitão dos dele, fez uma cartucheira de ombro para mim, uma fazenda aí, pedra de água. Fazer mais de meio de ele fazer essa cartucheira para mim. Aí a cartucheira bonita, a primeira vez era dele. Aí eu, era a bala que eu só odiava. A cartucheira, já viu cartucheira de ombro? Ele fez. Aí me deu um mosquitão dos deles, calibre 1922, destaqueira deste tamanhinho. Quando eu andava com aquilo era oficial, o cartucheira de ombro. O tenente não andava com o fuzil grande daquele, eu nunca vi. Nessa outra parte, Cãe e Dinheiro fala aquela história que eu já disse aqui várias vezes, que Lampião, nem os cangaceiros, principalmente os chefes de grupo, eles não carregavam grandes somas em dinheiro, em ouro. Isso aí, realmente, realmente era na conta dos coiteiros e coiteiros importantes que tomavam conta disso. Então vejo aí como é que ele responde quando é perguntado se Lampião carregava grandes somas de dinheiro. grandes somas de dinheiro no dia a dia, digamos assim. E disse que ele era um homem rico e que tinha muito ouro e muito dinheiro. Ele carregava essa bagagem toda de ouro e de dinheiro? Ele carregava num subscelençozinho o dinheiro dele. E o ouro. Não, mas não era negócio pra saco de ouro, não, né? Era, nada. Escutei lá, porque Maria Bonita tinha também, ela carregava, as mornais dela só carregavam ouro e dinheiro. Outra vez, ela é perguntado sobre fome e sede. E mais uma vez, também ele fala da famosa batata de umbu, que não só ele, como outros cangaceiros e volantes também falam muito sobre essa famosa batata de umbu. Vocês passaram muita sede, muita fome? Como é que vive a água? Sede e fome? Ave Maria! E beber água de umbu, batata de umbu? Nós cozinhamos com água de umbu, já ouviu falar? Já, porque aqui, por serra talhada, flores aqui no Pajéu, tem muito imbuzeiro. Tem muito imbuzeiro lá por lá de Sergipe, não é não? É, tem. Muita gente tem dúvida se o bando de Lampião, na época do Candeeiro, ninguém está falando de antes, ele andava com muitos homens ou poucos homens. Vamos ver aí o que é que ele diz em relação a isso e como é que ele, o grande chefe, era chamado dentro do bando pelos homens que o compunham. Veja aí o que é que ele vai responder. Esse tempo, quando ele ia viajar, chamava eu, né? Eu, Vila Nova e Azulão. Nós íamos quatro, cinco mais ele. Quatro, e ele cinco. De modo geral, vocês andavam, assim, dez, quinze, vinte, cinquenta andavam? Não. Você chegou, quando você chegou a ver o grupo, o maior número de cangaceiro que tinha no grupo? Ah, meu, vi uns vinte e tanto. Nunca viu de trinta, quarenta, cinquenta? Não, 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 não. Todo mundo chamava ele de capitão? Nós chamava o padre Lampião. Mas o resto chamava tudo Tudo era capitão, ninguém chamava ele de Lampião, não. Vocês já viram aqui em vídeos anteriores que quando Lampião cruzou o São Francisco pra ir pra Angico, foi lá num lugar conhecido como Sacão. A gente até já gravou com Jairo, com outras pessoas falando sobre isso, Jairo Luiz lá de Piranhas, que sempre tá com a gente de Angico. E pelo que o candeeiro diz aqui, ele não fala o nome Sacão, mas ele diz que era próximo lá a Entre Montes, um pouco abaixo. Então coincide totalmente com tudo que as outras pessoas disseram, inclusive volantes como Panta, como Elias e tantas outras pessoas. Diga uma coisa nessa travessia do rio. A gente atravessava a gente de 5 e 5, era duas canonas. Você atravessou de onde? De Entre Montes? Vai abaixo um pouquinho. Mais abaixo, perto de Panta Açúcar? É do Célio, a família do Célio. Não, ela vem acima muito do Pão de Açúcar. O Entre Montes é longe do Pão de Açúcar ainda, né? Agora é mais longe era perto de Entre Montes. Para chegar em Piranha, mais longe. Nós atravessávamos ali. Muita gente fala, pessoal, que Lampião nos últimos tempos estava talvez tuberculoso. Respostinha rápida de Candeeiro sobre isso. Diz o seguinte, me diga como é que se ele tivesse um corpo magro, disseram que ele estava tão magro daquele jeito que ele estava tuberculoso. Você acha que ele ficou tuberculoso? Não, não achava não. Não é tuberculoso. Candeeiro diz que o próprio João Bezerra foi visitar os canjaceiros presos na cadeia. É interessante que, segundo ele, João Bezerra fez até algumas perguntas, enfim, vamos ver aí também que é legal quando ele fala sobre isso. E João Bezerra não foi lá, 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 na penitenciária quando eu cheguei? O filho passado dois anos lá e quando eu cheguei lá com umas duas semanas ele chegou lá. aí mandou me chamar e eu fui. Cheguei lá, ia do lado da porta, na grade e eu do lado de fora, do lado de dentro. Ele deu a mão a mim com o rebenco da mão, era capitão, eu disse sim, mas você, tão novo, você entra naquilo, eu era novo naquilo dentro, entra na coisa daquela, a confusão daquela. Eu disse, por que foi? Eu disse, nada. E o coiteiro foi quem me levou. Eles eram quatro coiteiros, eu estava na Alagoas e eu entrei lá perto da Atagana. É, foi baleado, eu já sabia que eu tinha sido baleado, eu fui lá em Angico. Candieira aqui vai falar que rumo foi que eles tomaram na fuga de Angico. E ele fala também sobre os cabras que foram pegar o leite. Diz até que derramaram o leite quando vinham voltando e ouviram o tiroteio. Ô Candieira, então quando vocês, de manhãzinha, depois do tiroteio, vocês foram saindo no sentido de subir para onde você ia buscar o leite lá na casa da fazenda. É. Aí como é que vocês se juntaram e o que vocês combinaram? Não, menino. O que era que vocês iam fazer? Os negros chegaram, traziam o leite, derramaram, aí virou o tiroteio. Era um... Era um fogo da gola. Era um fogo da gola. O que eu vi na minha vida? Era com uma bomba, uma bomba autónoma. Era uma fuzilaria danada, atirando. Pessoal, eu queria avisar também que o meu novo canal no YouTube já está aqui na plataforma. Vou deixar aqui o link aqui no final. Se vocês puderem dar uma entradinha lá, assistir, deixar seus comentários, se inscreverem. Eu já agradeço a vocês todos de antemão, tá bom? tchau. Tchau. Tchau.